Pessoal, esse conteúdo vai pra quem reclama do mercado fonográfico o tempo inteiro, tá? Como que você pode reclamar do mercado fonográfico se você não explorou a internet direito? Ah, não, mas eu já explorei, eu já estudei isso, eu fiz aquilo. Não, 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 você não fez não, cara. Porque não tem como. A internet hoje em dia vence democracias em eleições mundiais. Como que ela não vai alavancar alguma coisa pra você, músico? Sacou? Esse é o pensamento, é porque você não sabe, você não pegou a mãe ainda de fazer seus anúncios, seus patrocínios. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra comprar o curso do César, do Érico Rocha, de não sei... Não, mas você não precisa comprar, não. Você pode ir lá no seu Google, no YouTube e fazer uma busca. Foi assim que eu aprendi. Aprendi na Tora, quatro anos fazendo isso. Agora eu sei a boa. Mas se você não começa agora, você tá perdendo um espaço danado no mercado em comprar terreno em Malibu por centavos, assim que eu gosto de falar. Aliás, você já perdeu um tanto, você ainda tem a chance de recuperar. Aí se você correr atrás. Então, músico que reclama hoje em dia com a internet, que rompe todas as barreiras, pega o seu conteúdo, te apresenta direto pro consumidor, sem intermediadores. É porque você não fez o seu para-casa e tá com preguiça. Tá reclamando que o bom era como era antes, com os meninos com o pé cheio de lama. É, mas isso não vai acontecer, cara. Cada vez mais a gente tem que saber produzir conteúdo é pra tela, porque aqui que a atenção das pessoas tá. É tudo um jogo de atenção. Onde tá a sua atenção agora? Não é na tela? Todo mundo, cada vez mais, vai estar com atenção nas telas. Então que você aprenda a trabalhar o seu conteúdo nas telas, a sua profissão nas telas. Então eu não aceito músico que reclama do mercado fonográfico. A menos que seja um músico ignorante, ou que não teve a chance de ter uma internet, ou um smartphone. Eu entendo, porque existe esse nível de pessoas no Brasil. São poucas hoje em dia. A maioria tem acesso a um telefone e a internet. Você que tem acesso à internet e não tá trabalhando a internet, fala assim, Ah, é porque eu não tenho uma manha. Eu não nasci pra esse mundo. Então você aprende, cara. Eu não sabia tocar guitarra também, não. Eu não sabia cantar, não. A gente não aprende. A gente não aprende tudo no mundo. Então trate de aprender a internet. Porque se você tá reclamando, é porque você não tá executando. E o mundo tá todo aqui. E o mundo tá todo aqui disponível pra você aprender. De graça, tem tanta coisa. Busca, corre atrás, vai se educar. Porque o músico não tem direito de reclamar hoje em dia. A sua obra vai direto pro consumidor. Não tem intermediador. Só isso, só isso já é a maior vantagem do mundo no nosso cenário atual. Então o que era antigamente, não vai mais existir. Só vai existir o futuro. Pra onde a gente vai? Trato de se educar para o futuro. Vamos em frente.